São risos deixados calarem São mãos se olhando ao contrário E tudo num tempo ou espaço Onde desfaz o laço e volta A procura Parece não ter cura Loucura Esse silêncio gritou tão alto Você não ouviu? Ou se perdeu? Se distraiu Se traiu? Nos traiu Agora é o novo de novo O conhecido vira desconhecido Por desconhecer A si mesmo Que falta de esmo Norte Era um rumo que íamos juntos Agora Cada um a sua sorte Ao sul, talvez Um de cada vez O silêncio avisava E a gente dando risada Nem percebeu que a estrada Se partia à nossa frente A distância aumentava E a gente que sonhava Se perdeu entre as noitadas Com o frio Que o sol sente Deixou-se Amém.